Agora, Marcelo Mêncio, um dos melhores momentos que o Agora é Tarde já teve. Vamos receber uma das apresentadoras mais populares da televisão brasileira, que hoje deu a honra e a graça de vir aqui conversar comigo. Não é com você, é comigo, Marcelo. Ah, eu sou fã dela desde que ela era criança. Eu vou receber de pé. Vai lá. Eliana! Por que escolheram esse tema pra Eliana? Não sei, ela pediu. Com certeza foi ela que pediu, obviamente. Eu tenho certeza, eu sabia que eu ia entrar aqui e vocês iam gostar de tocar essa música. Obrigado, né? Mas não pelo meu gosto, talvez pelo de vocês. Obviamente. Ah, eu ia tocar os dedinhos. Aí pediram o outro, uma coisa um pouco mais... Agora você junta os dedinhos com essa, você vai ver, você vai ter um exame de proctologista, não é? Inclusive, pra quem não sabe, porque o Roger tocou essa música, vamos relembrar logo de cara. Deus. Vai tomar furo. Vai tomar furo. Maravilhoso. 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 Ai, 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 ai. Você gostou? Eu gosto da sua carreira, mas esse pra mim é um ponto alto dela. Eu também acho. É? Foi um divisor de águas. Foi um divisor de bandas. Por outro lado, foi bacana, por outro lado, foi bacana, porque acho que deu uma humanizada, né? Eu não trabalhava mais com criança, senão eu não teria feito essa brincadeira, foi no teatro, a uma e meia da manhã. Aquele ano que foi isso aqui? Faz uns 4, 5 anos mais ou menos. Eu tava lá, eu tava lá na plateia. Você tava? É, porque era um... a cada sábado mudava o show, né? Que chamava Nunca Se Sábado. Nunca Se Sábado, exatamente. E eu tava seguindo o pessoal, vendo quem que tava ganhando, quem que tava indo pra frente, então eu tava lá. Eu tive o prazer de ver você falando diretamente pra mim isso. Imagina. E você... E eu fui. Você foi? Eu fui. Eu fui. A Eliana mandou, a gente vai. Se a Eliana pediu, eu faço até mais que isso. Mas você perdeu o contato comercial por causa disso, alguma coisa? De maneira alguma. As agências, inclusive, começaram a nos procurar. Puxa, que bacana, gostei, humanizou, tirou aquele estigma de que, ah, é muito certinha, não fala palavrão, não faz nada de errado. Foi uma delícia. E, gente, quem não fala, né? Pelo amor de Deus. Mas que isso, quem não faz? Ah, eu não sei. Aí é um problema todo seu, não tem nada a ver com isso. Mas foi uma delícia, eu adorei, assim. Foi muito gostoso. Dei uma desopilada, não sei. Às vezes é bom, gente, né? Claro. É uma delícia. Lógico, demais. Começamos bem, né? Ainda bem que já passou da meia-noite, tamo aí, né? Tamo aí, vamos tomar tudo que é lugar. É isso aí, tamo tomando. Você tá comemorando 25 anos de carreira na TV. Isso. E já deu pra sentir se é isso mesmo que você quer fazer da vida ou não? Menino, eu amo o que eu faço. Talvez a pergunta, assim, eu não sabia que eu gostava tanto de fazer o que eu faço. Olha que interessante. Quando o Silvio Santos me descobriu como comunicadora, eu não tinha a menor ideia que eu poderia ser uma. Que eu poderia falar e ser ouvida. Porque, às vezes, você pode falar bastante e as pessoas não te ouvirem, né? Eu sei. Eu sei. O bacana é você falar e ser ouvido, assim. Depois eu recebi, depois de trabalhar 16 anos com as crianças, que foram muito importantes na minha vida profissional, passar pro programa dominical e ser uma das primeiras mulheres a entrar nesse hall, onde só havia homens, aí foi muito gratificante também. Eu fiz essa mudança do infantil pra família brasileira. E o máximo. Só tem homem, só tem peso pesado lá na hora. Pois é, na época... Dominado por homem, só homem, homem, homem e o Gugu, só... E o seu programa hoje, ele é líder e vice-lídera de audiência? Vice-lídera de audiência, alguns minutos líder de audiência. É a mulherada na vice-liderança, gente. É o programa Eliana. Desculpe, mas só tem homem e mulher e ficar na vice-liderança... O que? Ah, só... Ah, 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 ah... Uma das piadas búlgaras. Mas você compete com... O búlgaro adorou. Você compete com o Fausto Ana Globo, com o futebol. Futebol, Fausto Silva... Ele dá banho todo mundo. É, agora tem o Rodrigo Faro que entrou os domingos, antes era o Gugu. Mas, assim, já muitas trocas, muitas mudanças e na minha volta, eu estou há 11 anos no SBT, comemoro meus 11 anos. Eu fiquei 7 anos e agora mais 4 anos, estou completando. E agora é em agosto. Quando você disse que o... Ah, o Silvio Santos viu que eu era comunicadora, nem eu sabia. É uma visão dele. Ele olhou para você e falou essa aqui. Cara, acho que sim. Ele olhou e disse, você vai fazer um teste. Se você passar, você vai ser apresentadora aqui na emissora. Isso foi em 1991. Eu ia completar 17 anos. E hoje abafa, que ninguém precisa saber, né? Estou chegando aos 40. 40? É. Está bom? Está muito bom. Mesmo? Bastante? Está ótimo. Então, está. Marido agradece. Estou chegando aos 40 com esse corpinho. Nossa, eu vou ganhar muito... Você tem quantos anos? 30 e 3. Jura? Novinho, né, gente? Parece mais, né? Parece bem mais. Não, não parece não. Lobo. Vamos... Seu programa hoje tem de tudo, né? Quase tudo. Variedade. Vamos ver um trechinho e a gente volta para falar sobre ele. Ação! É o horário mais nobre da TV, onde só tem gigante. Me responde uma coisa, eu sempre quis saber isso. Qual é a sensação de ter audiência? Como é? Para, que você tem uma audiência incrível, super qualificada. Não, para com isso, vai. É uma delícia, né? Você ser popular no melhor sentido da palavra. É muito bacana. E, por outro lado, cada domingo é um domingo diferente. E quanto mais audiência você tem, mais responsabilidade você tem em apresentar um conteúdo bacana, de qualidade. Tem entretenimento? Claro que tem que ter. Mas, só entretenimento, eu acho que não vale. Para mim, eu tenho um DNA profissional que eu carrego desde que eu trabalhava com as crianças, que é a intenção de entreter e informar ao mesmo tempo. Então, por isso que você viu ali, a gente tem cientistas trabalhando com a gente. Tem que tudo. Tem um profissional super bacana, que ele cuida do comportamento animal, né? Então, e tem uma terapeuta também, que cuida da família brasileira. A gente recebe muitos profissionais que prestam o serviço no programa aos domingos. Que, de uma maneira geral, se consagrou com um programa só de entretenimento. Então, eu acho que o programa Eliana, ele tem esse diferencial. Variedade. Tem uma variedade e tem prestação de serviço também. Você só apresenta ou você se envolve em todas as áreas do programa? Eu me envolvo em tudo. Todo mundo acha que você vai lá, o apresentador chega lá na hora, apresenta e vai embora para casa. Não, eu não acredito nisso. Porque eu acho que você tem que... Você só tem verdade ao dizer, ao falar, ao endossar um quadro quando você vive. E quando você acredita que ele é possível e que ele vai passar algo mais. Então, eu participo de tudo. Das reuniões de pautas, até em ilha de edição, eu já entrei para editar, junto, obviamente, com grandes profissionais ao meu lado. Então, para mim, é uma grande honra. Eu só acredito nisso. Ah, é que é diferente. Eu não gosto dessa gentinha da produção aqui. Eu sou preparado. O seu programa, você falou que tem cientista, tem informação, tem entretenimento e tem até amor, né? Amor? É, você junta uns casais lá, né? Você tem o Rola ou Enrola, que é um quadro divertidíssimo, que é muito bacana. Nunca imaginei que os homens gostassem tanto de se exibir. E eles vão lá e se exibem, não é, meninas? Olha lá. Está cheio de exibido aqui também na plateia, né? E eles vão e eles ficam exibidos, assim como o Danilo gosta de se exibir. Eu gosto de ver as mulheres se exibindo. Por que você está com essa revista aí? Mas aqui eu te mostro já, já. Falando em exibição. Mas foi bom tocar no assunto, porque aqui, exatamente, o pessoal daqui gosta muito de se exibir. Eu estou passada. Você vai ver. O que acontece, o pessoal assiste o seu programa, gosta muito de se exibir e está doido para ir participar do Rola em Rola. Rola em Rola? É. Então, o pessoal do traje vai aparecer ali e você vai me dizer se eles podem ir lá participar do Rola ou Enrola ou não. Se Rola ou Enrola? Exatamente. Você vai escolher quem pode ir no seu programa ou não. Tá bom. Se você achar que está apto, peraí, peraí com essa porra, quem guiçou tudo, caralho? Aqui. A enganchou ali, né? Se você achar que ele pode participar do Rola ou Enrola, você faz assim. Se você achar que não, faz assim. Tá bom? Vamos lá, então. O primeiro concorrente que quer participar do Rola ou Enrola, a Eliana vai receber ele lá ou não. Pode entrar, se apresente, por favor. Putz! Batalhau. Mademoiselle Eliana. Pio Belíssima. Eu vou dedicar a você um solo que demonstra como meu coração fica quando eu vejo você. Ah, é um galã. É um galã. Quem vê ele entrar com esse chapéu aí, não diz. Acha que é só o Rui Chapéu, mas é um galã. Ele pode ir no Rola ou Enrola, né? Bacalhau está rápido, vai? Bacalhau foi escolhido. Rola, rola, rola. Rola, Bacalhau foi escolhido. Parabéns. Gostei, gostei. Próximo. Olha. Rola, não. Tudo bem, Eliana? É um grande apreço por vossa pessoa. Oi? Vossa pessoa. Vossa pessoa, apreço. Ele acha que está no Brasil colônia. Eu sou um cara educado, não sou que nem o apresentador desse programa, que é meio desculpa por ele aí. Oi? Oi, tudo bem? Oi. Bom, vou contar uma piada, bem rápido. Ah, não. Nossa, não. Chega a doer. A mãe pediu para o seu filho, né? Um pedido para o filho Joãozinho. Joãozinho, chama o seu pai para dentro. Pai! Que coisa horrorosa. Você não vai no programa dela, vai embora. Não vai. Volte para o seu lugar. Até porque lá você não aceita a virgem, não é mesmo? Aceitamos. Aceita? Aceitamos. Mas não tão virgem, né? A gente pode dar PV, né? Próximo. Eu corto o microfone dele. Próximo. Bom, eu não quis dizer nada. Ah, não. Tá pedindo pra você girar. Não. Pera. Não, 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 não. Vira, gira, gira. Não, não. Veja bem o que você tá chamando pra ir pra lá. Olha, não tava ruim, não. Mas daí que virou, ficou ruim. Ah, quase. Mingau é gostoso. Você gosta de mingau? Adoro. Tá, eu sei o que você gosta. Vamos lá. Mingau é gostoso. Ah, não. Ah. Não, 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 não fala nada, não fala nada. É, eu apresento ele pra você, Liana. Não precisa falar nada. Putz, eu sabia que tinha a ver com ele. Eu, eu... Você acha que ele... Ai, não, 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 não. Você acha que ele vai? Pera aí, marido, você... Pera aí, eu vou fazer autorização pro marido. Mas tá aqui, vai, já saiu, eu quero ver. Você acha que... Você acha que... Voltou pra casa com orelha quenta, né? Sem grosserias. É rola ou enrola? Ah, você... Sem... Sem grosserias, sem grosserias hoje. Você que é muito exigente. Sem grosserias hoje, Jorge. Meu Deus, desculpa. Imagina, foi um prazer. Sua risada é muito boa. Não, minha risada é horrorosa, mas é o que tem, juro. Eu já tentei mudar, sinceramente. Já é só marca. Ah, eu posso ver isso aí? O quê? É isso aí que tá aí. Pra parar de atrapalhar. Tá bom. Sua risada é muito boa. Eu tentei mudar, mas aí eu resolvi me aliar e dizer, não, fica comigo, não vai embora. Você tentou fazer fono pra perder a risada? Na realidade, eu tentei, mas não dá. Porque a hora que vem a espontaneidade, ela vem junto comigo. Então, tá aí. Meu filho ri da minha risada, então me conforta. É ótimo. É, agora que tá no dois anem. Você não consegue rir forçada? Não, às vezes eu rio um pouquinho forçada e tal, né? Dá pra rir forçada, mas não é essa risada. Você é uma pessoa que imitou muito bem sua risada. A gente tem aqui. Tem? Tem. É muito gostoso, né? É. Teve a honra de sentar com a Hebe, não? Algumas vezes. Agora, além de 25 anos de carreira, 40 anos de idade, você não tem problema em falar idade, né? Não, não tem. E o peso? O peso? Às vezes sim, mas agora eu tô podendo. É? Tô vendo. 52. Quanto mede? 1,62. Oh! É... Mãe? Sim, meu filho Arthur, que vai fazer dois aninhos agora em agosto. Minha joia rara. A minha vida. Eu renasci junto com o nascimento do meu filho. É impressionante. Cadê ele? Ah! Olha aqui. Ele tá rindo da sua risada? Ainda não. Ainda não? Ele não tinha percebido quão feia ela era. Como ele chama? Não é Moisés. Seis meses ele tinha aí. Arthur. Tá parecendo Moisés nesse sexto que você viu agora. Arthur. É. Lindo. Que demais. Minha benção. Nossa. E, ó, 40 anos, 25 anos de carreira, mãe, com esse peso que você tá podendo falar, a pergunta que não quer calar, finalmente você vai aceitar o convite de posa nua? Não. Mas já devem ter feito muito, não? Já, já, já houve, inclusive, quando um dia eu disse isso, até me interpretaram mal. É, não é que é um absurdo pousar nua, mas quando, pousar nua, mas quando você trabalha com criança, eu acho que ali há um trabalho infantil, criança com sexualidade, eu acho isso um absurdo. Então, jamais faria. Eu acho que não se conversa, não há como conversar uma coisa com outra, um trabalho com outro. Acho que já se mostraram de maneira incrível, assim, na revista, eu acho bem bacana, mas eu não faria, não fiz no passado, porque não tinha a ver com o meu trabalho e hoje eu não faria por princípios, não quero, eu quero uma coisa muito mais reservada, eu sou mais reservada de uma maneira geral, meu corpo é hoje pro meu marido, ele que veja e momentos especiais entre a gente. Mas eu não tenho problema, talvez... Mas foto sensual você já fez. Já fiz. E todo mundo adorou. Não sei, é? Hum, aqui sim. Vamos dizer que tá um pouquinho melhor do que aquela revista que você acabou de ver agora. Teve uma vez que você fez pin-up, né? É pin-up? Ah, eu faço uns ensaios e eu coloco no meu portal, no daqui dali.com.br. Tem um aqui, ó, tem um pin-up seu. É um pin-up? É um pin-up, não? Essa era antes do meu filho, né? Agora, ali parece que tá apoiada em alguma coisa, mas apagaram na edição. Eu fiquei me perguntando o que seria isso, tentei simular. É, seria isso aqui? É um... Era o quê? Sei lá, tipo uma mesa branca. Não era isso? Não era isso? Que sacanagem. Não, não era. Eu tô brincando, eu sei, era uma mesa... Era isso aqui, na verdade. Ai, ai, Deus. O que que era ali? Eu fiquei... Era uma mesa e tal. E pela cara desse cara no canto, era isso mesmo. Mas agora tem outras fotos sensuais, cadê? De quando essas aqui são mais recentes? Ah, essa é muito bonita. Ah, lindas. Essa saiu na Joyce Pascovitch? Na Joyce Pascovitch. Você foi capa, né? Foi um ensaio com Tom Moreau, um fotógrafo inglês, que fotografa... O fotógrafo exclusivo da Madonna, ele veio pro Brasil pra fazer especialmente esse trabalho. E eu fiquei, nossa, lisonjeada. Ficou lindo, nossa. Me joguei mesmo, literalmente. Tem outra aqui? Não houve Photoshop. Sem Photoshop. Foi um pedido meu pra revista. E depois o fotógrafo fez um livro dele com grandes nomes internacionais. E ele me presenteou com seis páginas no seu livro. E eu fiquei, nossa, encantada. Quando chegou de presente o livro aqui no Brasil, com a dedicatória, eu fiquei realmente emocionada. Foi um grande trabalho. Demais. Aliás, o mundo inteiro viu a Eliana sem Photoshop, então. Só pra não sair do tema, acabei de ver você de lingerie. É verdade que você foi cotada pra fazer o comercial do meu primeiro sutiã, o lendário comercial? Fiz. Eu fiz o teste. Me falaram que eu poderia ser uma das principais. Não fui. Patrícia foi, linda. Mas eu fiz o comercial. Eu apareço de sutiã. Eu tinha... Deixa eu ver... Não, menos. Eu tinha 12 anos. 12 anos? 12 anos. Meu primeiro sutiã, aquele clássico. Aham. Que demais. Tem... A patotinha você tinha quantos anos? Patotinha, 14. 14. Foi na mesma época? Não. É um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Eu comecei como modelo, fiz alguns trabalhos. E logo depois entrei pro grupo Patotinha, cantando. Depois fiz oito meses, seis meses de grupo Banana Split. E aí foi quando o Silvio me convidou pra entrar em 91 no SBT. A gente tem você, Patotinha, aqui, da Band. Vamos ver. Nossa. Que felicidade fique no coração de todos nós. Tchau, um beijo, até a próxima. Boa! Daqui você foi pro Banana Split? Daí eu fui pro Banana Split. Que tem trecho também, cadê? Tem? Jesus. A hora que tava passando o VT, quando tava passando o VT, você tava assim. Olha o cabelo. Ai, olha a cara. Ai, que medo. Você já fez alguma coisa que te envergonha? Que me envergonha? Você fica com vergonha quando me envergonha? Não. Fora vim aqui. Esse é o retrato. Fora vim aqui, alguma vez te envergonhou mais? Não. Isso daí, na verdade, é esses cabelos dos anos 80, né? Esse cabelão, aquela coisa que a gente usava difusor. Pra deixar o cabelo cacheado. Então, era fazer a parte... Hoje, quem tem cabelo cacheado usa chapinha pra tirar o cabelo. Não é verdade? Quem tem liso quer cachear. Quem tem cacheado quer alisar. Você era uma gatinha, mas você tá muito mais bonita agora. Jura? Adoro. Obrigada. Juro. Tem um trecho do... Talvez um do... Você começou na SBT fazendo... Eu comecei com Festolândia. 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 A gente vai ver um trechinho e você comenta. Cadê? E é nesse clima de festa que hoje a gente começa o nosso primeiro programa. O nosso programa número um. E é pra você que ficou em casa e que não deu pra vir aqui hoje nessa festa gostosa. Que eu dou o meu primeiro bom dia. Foi o primeiro. Primeiro. Aí eu tive que fazer fono seríssimo, assim. Porque toda vez que eu entrava no ar eu ficava nervosa. Eu não conseguia falar. Como vocês viram, ali tava me faltando ó. Ai, bom dia. Era uma coisa... Eu fiz. Parece que você tava apresentando um programa pra surdo-mudo. Mundinha. Eu ia até perguntar se ele tava meio bêbado ou não. Era ruim. Mas nem tanto. Então era um... Sacanagem. Mas tudo bem. Tem volta que você sabe que eu tô aqui e depois você vai lá pro meu programa, né? Você sabe, né? Tudo que você... Você fez já revista igual o Roger? Não. Nós vamos mostrar. Não tem condições. Ele saiu na P. P, mano. P, mano. E ainda vem uma lupa pra acompanhar a revista. E agora... Alguém tá falando. A revista de doença venéria também. Ele tá saindo. Falei pra cortar o microfone do Cláudio e ninguém me respeita. Ah, você começou na Patotinha. Você começou... Depois foi pra Festolândia. Apresentou o programa infantil. Até filme fez. Uhum. Na Eliana e os golfinhos. Pensa em voltar pro cinema? Não, não. Eu fiz uma produção. A gente levou daqui mais de 100 profissionais pro México. A Eliana e o Segredo dos golfinhos foi gravado na Riviera Maia. E foi muito trabalhoso. Eu não entraria mais nesse ramo. A não ser como convidada. Mas como produtora, co-produtora, não. Não faria mais. Você não pensa mais em fazer? Não, eu fico entre os 10 mais vistos de 2005 nacionais. Foi bem até. Mas muito trabalhoso, muito difícil. Eu acho que cada um na sua área, né? Já que cada um na sua área, você hoje é da área de comunicação. Mas você tem até editora. Você tem uma linha de maquiagem que eu vi aqui. Não? Essa editora... Essa editora é sua. Editora Masterbooks. Que tipo de livro publica? Livros de artes. Tem aqui, Designing Yourself. Meu inglês, você fala em inglês? Designing Yourself. A little bit. Ah, tá aqui. Karim Rashidi. O Palhaço. O Palhaço. O Palhaço do Saltomelo. Esses foram os últimos lançamentos. Nina Pandolfo. E esse aqui? Esse aqui é infantil? Não. Não? Esse é de uma artista plástica. Ah! É uma artista... Ah! É irmã dos gêmeos. Não, ela é casada com deles. Casada com deles. Nossa! Está super bem... Nossa! Está aqui. A Nina Pandolfo. Eu tenho o maior orgulho, porque eu sou apaixonada por fotografia, por arte contemporânea e ter feito a editora Masterbooks e ter podido perpetuar obras de artistas que eu admiro, é uma grande honra. Demais. Está muito bonito, olha aqui. Obrigada. Lingal, você já viu um livro como é? Você já viu um? Ele tem letras para ler e tal. É mesmo? Hã? Depois eu te mostro como é. Interessante. Você pode ler, se você for alfabetizado, você consegue até usar. Tá bom, tá bom. E você tem a linha de maquiagem? Tenho. A linha de maquiagem que a gente lançou há pouquíssimo tempo e eu te trouxe de presente. Você gosta? Eu adoro maquiagem, vou usar junto com os vestidos que eu tenho em casa, mas só uso em casa. E foi bom você trazer isso aqui, porque por coincidência, eu tenho um desafio para você. Eu preparei uma roleta russa de maquiagem. O que seria? Eu te mostro agora, vamos lá? Vamos. Já? Já? Vamos lá, vem cá. Tá bom. Você é vaidosa, Eliana? Ah, sim. Eu gosto, gosto de me cuidar. Cuidado com o degrau. Como eu sou um cavaleiro, deixa você escolher direita ou esquerda? Cara, qual é o seu melhor lado? Hum, de trás. É? Então eu fico desse lado. Ok, vamos lá. É muito simples. Coby, você quer descer bom o banco? Quer descer mais? Acho que desce aqui. Pronto. É, o meu... Não, acho que aqui fica meio desigual. A Juliana vai trazer umas caixinhas de maquiagem. Tá. Não é? É uma roleta russa, tem muitas caixinhas. Sim. Ela já está aqui. E você escolhe... É muito simples o jogo. Você escolhe uma caixa. O que? A caixa que você quiser. Se tiver alguma coisa dentro, eu posso usar o que tem dentro na sua cara da forma que eu quiser. Se eu pegar alguma coisa, se tiver dentro, você faz o mesmo. Tá bom. Combinado? Tá bom. Quem pega primeiro? Paroípa. É? Não, primeiras damas, você. Obrigada. Nada. Então eu vou... Pronto. Pronto. É... Você abre? Eu abro. Se tiver alguma coisa aqui, você usa em mim. Eu usei você? É, do jeito que você quiser. Tá bom. Sem malícia. Não tem nada. Nada? Nada. Nada, nada, nada. Agora é a minha vez. Eu não estou fazendo nada. A Ju foi embora, ela esqueceu. Estou animado. Peguei. Eu estou adorando. É? Você abre. Eu abro? É. Nada. Ótimo, está tão bom. Mas calma, telespectador, que vai aparecer alguma coisa. Eu que escolho? Aham. Pronto. E aí? Você usa em mim do jeito que você quiser. Eu uso em você? É. Do jeito que eu quiser? Não. Nem tanto. Mas do jeito que você quiser pode ser melhor. Na minha cara de roupa. Ah, ela está ajeitando. O que vai sair? Quero ver a hora que espirrar na minha cara. Ô, gracinha. Nossa. Que bonitinho. É uma graça. Eu estou parecendo bacalhau. Agora é minha vez. Você abre. Nada. Você, Eliana. Não, é você. Ah, sou eu. É. Não, sou eu. É só eu, né? Sou eu. Só que eu abro. Não ri, que eu não posso porrar. Esse nariz é plástica? Não. Que amor. Obrigada. Ah, ele é todo seu. Você faz o que você quiser. Pronto. Que gracinha. Eu já podia apresentar o Festolândia com você. Poderia. Você abre. Eu abro? Ah, puta. Nada. Você tem sacanagem. Olha. Eu te falei que podia, né? Sim, mas cadê? Eu que escolho é você. Vai lá. Você. Você abre ou eu? Você. Eu passo em você. Eu passo em você. Ih. Acabou. A última. Não, 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 não. Agora eu quero usar o boom. Abre. Agora é minha vez, José. E agora? Posso falar? Puta sacanagem. Essa produção filha de uma... E agora? Não, e agora que você não vai fazer. Isso não é maquiagem, pô. E agora? E agora? Ainda bem. Ainda bem. Que não tá podre. Essa é da safra da minha família. Mas o seu lá do programa vai ser, viu? O Agora é Tarde e volta já com... Fica na mesa vermelha? Eu fico. Com a Eliana na mesa vermelha! Eu fico. Eu fico. Eu fico.